Música Querido povo de Deus, aqui nos encontramos para rezar o Terço das Santas Chagas neste sábado. E vamos juntos colocar diante do Senhor a semana que passou, o final de semana que se aproxima e mande as suas intenções, 0 operadora 41, 3221, 6060, fale com os nossos atendentes. E vamos juntos rezar o Terço das Santas Chagas neste sábado. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob consul Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus. Nos queridos presentes, compridos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, neste sábado, contemplamos a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida. Mas, ao entrar, não encontraram o corpo de Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens, com roupas brilhantes, pararam perto delas, cheias de medo. Elas olharam para o chão. No entanto, os dois homens disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui? Ressuscitou. Queridos filhos, amado povo de Deus, neste primeiro mistério, vamos rezar por todos os jovens. Ah, como a juventude precisa de oração. Seja pessoas jovens da sua família, mas também de modo geral, pelos jovens do mundo inteiro, pelos jovens que se apartaram da igreja, aqueles que estão na igreja, por toda a nossa juventude. Rezemos o primeiro mistério do terço das Santas Chagas, deste sábado. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. No segundo mistério do Terço das Santas Chaves, contemplamos neste sábado, Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos e manda-os jogar a rede para o outro lado. Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam não. Então Jesus falou, joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa pois estava nu e pulou dentro d'água. Vamos rezar este segundo mistério do Terço das Santas Chaves neste sábado por todas as famílias que estão desunidas, não importa a causa, há desunião. Vamos rezar para que o perdão seja abundante, a reconciliação seja constante e que o amor supere o ódio. Pelas famílias desunidas, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chaves de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chaves. No terceiro mistério do Terço das Santas Chaves deste sábado, contemplamos o primado de Pedro. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se. Porque ele perguntou pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Filhos queridos, neste terceiro mistério, quero lembrar que você pode e deve mandar as suas intenções. 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Fale com os nossos atendentes. Deixe a sua intenção neste sábado. Como intenção geral, pedimos a Deus, por todas as pessoas que nós sabemos que estão acometidas por este mal, sejam libertadas do rancor e das mágoas. Liberte, Senhor, do rancor e das mágoas. Rezemos confiantes nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo menos de Vossas Santas Chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. É sábado e vamos agora rezar o quarto mistério do Terço das Santas Chagas, contemplando a ascensão de Jesus. Jesus disse, são estas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as escrituras. Agora eu lhes enviarei aquele que meu pai prometeu. Por isso, fiquem esperando na cidade até que lhes sejam revestidos da força do alto. Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade até Betânia. Aí ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas, neste sábado, rezemos por todos os casais, para que possam ter o pacto nupcial fortalecido. Rezemos o quarto mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Chegamos ao quinto mistério do terço das Santas Chagas e contemplamos Jesus envia o Espírito Santo. Jesus disse de novo para eles, a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles dizendo, recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Queridos filhos e filhas, neste quinto mistério vamos rezar por todos os cuidadores de pessoas com necessidades especiais e pelos cuidadores dos doentes. Rezemos esse mistério do terço das Santas Chagas. Repito, por todos os cuidadores de pessoas com necessidades especiais e por todos os que cuidam dos doentes. Nesta intenção, rezemos o quinto mistério do terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, Rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chaves de Nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chaves de Nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chaves de Nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. E juntos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, diariamente, faça chuva, faça sol, rezamos o terço das Santas Chagas. Nessa certeza de que uma gota do sangue de nosso Senhor recai sobre nós. Basta uma gota do teu sangue, Senhor, e eu serei curado. É claro que nunca nos falte o apelo. Senhor das Santas Chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Faça sempre esta oração. Você já recebeu uma graça? Testemunhe 0 operadora 41 3221 6060. Proclame para todos a graça que Deus já te concedeu. Mas é claro, nos ajude a manter toda a programação 24 horas de rádio e TV. Tornando-se um associado e fiel. 0 operadora 41 3221 6060. Dígito 1. Que Deus possa fazer com que estejamos sempre na sua presença. Rezando, intercedendo, agradecendo. Permaneçamos no Senhor. Música 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 Filhos e filhas, nós estamos no sétimo dia da novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas, confirmando-nos na fé. Vamos juntos rezar e gostaria que você agora lembrasse qual a sua intenção neste novenário, agora sétimo dia, não desista, a graça vai chegar, diga ao Senhor com fé. Vamos juntos queridos filhos e filhas, você que é do Brasil, fora do Brasil, na presença de Jesus Eucarístico, clamar ao Senhor das Santas Chagas, no sétimo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santa Echaga sejam curadas as de nossas almas, eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família, envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade, eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Deus é misericordioso para conosco e as graças podem ser confirmadas. Ah, milagres e prodígios, disse o Senhor. Escute esse testemunho e ainda vai ter dúvida. Meu nome é Tereza Isabel Guaschi, eu sou de São Mateus do Sul, eu vim com a caravana de lá para as 24 horas de orações e eu vim para esse momento, para esse retiro, eu não estava bem do meu tornozelo, do meu pé, já estava há dias doendo e à noite, no sábado, depois da missa do padre Reginaldo, eu estava com muita dor, estava dentro da igreja, do santuário, me sentindo, me sentindo mal, erguendo o pé, colocando ele em cima da cadeira, não estava me sentindo bem e de repente ele falou que uma pessoa estava sendo libertada do tendão, do pé direito e eu escutei, levantei, já era madrugada, levantei de lá e senti que era para mim a cura e tomei posse, levantei e comecei a cantar e eu me emocionei, me senti bem, fui duas vezes no amanhecer do dia para o café para ver se o meu pé estava melhor e senti bem, depois entrei na loja comprar uns mimos, uns presentes e o Santíssimo estava saindo em procissão, fiz a procissão com ele, disse, eu preciso caminhar com meus pés para você me libertar mais, eu creio nesse Jesus das Santas Chagas, muito obrigado Jesus. Queridos filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, 24 horas de programação católica no rádio e na TV, ela é feita com pessoas que rezam e ajudam, veja este material. A obra evangelizar é preciso, acredita e estimula as atitudes cristãs para mudar o mundo e a programação da TV evangelizar reflete essa missão. Nós propagamos boas notícias, os bons exemplos, conscientizamos e divulgamos boas iniciativas, mostramos a força e a beleza da fé do nosso povo e principalmente rezamos por você. Envia esse fogo abrasador de nossas almas. TV evangelizar Juntos evangelizamos mais. E eu os convido agora a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção nos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, que o seu poder age em toda parte, tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos, filhas, depois de ter pedido a bênção da casa e do lar, eu quero dizer que bom que você está em oração, que bom que você não desistiu, que a sua fé aumente e que o Senhor que disse, eu estarei convosco todos os dias, nos traga amanhã de novo, em oração no oitavo dia da novena das Santas Chagas. o que você está que Jesus maravilhoso, e a bênção a bênção